Fala galera, aqui é o Abote do vídeo de hoje, estou de volta com a nossa série de Mutante Blobs Ataque. No último vídeo a gente terminou as fases da lua, mano, foram muito massa essas fases da lua. Pegou um foguete maneirão e fomos para o planeta Terra. Pelo menos eu acho que é o planeta Terra, porque tinha humanos, se tem humanos é o planeta Terra. A gente fez a fase 13 e agora a gente vai para a fase 14. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar o play e bora jogar a fase 14 da Badlands. Começando mais uma fase nesse joguinho maneirão e chegamos a Badlands. Mano, não parece o planeta Terra? É igualzinho o planeta Terra, se não for o planeta Terra é algum lugar bem parecido. Ó, tem painel solar, tem rede elétrica, tem tudo, velho. É o planeta Terra, mais ou menos meio que no deserto. Vamos seguindo, não deixa nenhuma migalhinha para trás. Ó, tem tanque de guerra, tem tudo. Eu estou com 1,50m. Bora lá. Caraca, o que é isso? Está aqui, dá para mexer. Beleza, derrubei o gordinho aqui. Geralmente isso aqui é difícil de pegar e foi fácil. Come ele, a gente não consegue passar aqui. Não dá para descer, não dá para pular ali. O que eu faço? Ah, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Pulou e... Pem! Caraca, velho, nem sei como que eu pensei nisso, mano. Pega tudo, pega aqui, caiu tudo e bora passar. Bora lá. Mano, eu estou num deserto maneirão. Ah, eu gostava da lua. Mas aqui está legal também. Mas eu gostava muito da fase da lua. Pulou, pegou tudo. Caraca, velho. O que é isso? Se eu subir aqui, vai tampando. E se eu subir aqui, vai tampando. Entendi. Vou subir com um só mesmo. Nossa. Tampou. Tampou. E foi. Foi fácil, mano. Caraca, vamos seguindo. Vamos lá, minha bolota alienígena com 2 metros e 20. Olha o negócio de pegar petróleo aqui. E agora? O que é isso? Tá, entendi. É, vamos jogar para cá. Ah, já sei. Joga isso aqui para cá. Foi. Calma aí. Tem que mirar certinho. Foi. E a gente pega toda a massa. Foi demais. Vamos seguindo. Pega as bolotinhas. Beleza. Pulou e foi. Cai de novo para pegar o resto. Pulou e foi. Não, eu quero chegar lá em cima, velho. Não dá. O que eu faço? Nossa, que difícil. Rápido, 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 rápido. Foi, 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 foi. Nossa, rápido. Ai, caraca, caraca. Ai, foi, 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 foi. Consegui, boa demais. Nossa. Não. Tem que ser rápido. Não, mano. Foi devagar. Cadê, 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 cadê? Nossa. Calma aí. Vamos seguindo aqui. Vai cair mais ou menos aqui. Boa demais. Não, velho. Deixa eu voltar. Eu quero pegar aqui tudo. Eu quero conseguir medalha de ouro. Vamos pegando tudo. Comi o boi, mano. Como assim? Três metros e quarenta. Tô gigantesco. Ah, um negócio de grudar. Vamos grudar. Grudei. Agora pega aqui. Pera aí. Não, velho. Qual que eu morri? Foi. E vamos comer tudo. Caraca, velho. Dá pra subir um monte? Foi. Subiu aqui. Jogou. E pegou tudo. E pulou aqui. E a gente pega tudo. Agora a gente gruda aqui. Grud. Vai aqui. Come tudo aqui. Pulou. Pegou tudo. Eu acho que eu tô no máximo. Agora a gente vai descendo. Cuidado pra não morrer. E foi. E boa demais, velho. Medalha de ouro. Caraca. Come os ossos. Mano, medalha de ouro. É bem difícil conseguir essa medalha de ouro, hein. E vou finalizar a fase. Peguei tudo. Finalizei essa fase maneirona. A fase 14 do Badlands. Em 6 minutos e 54 segundos. Bora pra próxima fase. E vou tentar a medalha de ouro novamente. Aí é a fase especial. Bora lá. O que que é isso, velho? Tá. Eu consigo comer isso aqui? Não. Mano, essa fase especial é sempre engraçadora, velho. O que que é isso? Caraca, eu comi uma galinha. É o joguinho da Mutante Bloss, velho. Que legal. Vamos comendo tudo. Mano, que jogo bem pensado. Sério mesmo. Que jogo bem feito, velho. Vou comer as galinhas pra gente ficar gigantesco. Deixa eu voltar aqui. E subir aqui pra pegar. Não dá pra subir? Ah, eu acho que eu tenho que descer aqui. Desceu. Boa demais. Pegar tudo. Essas galinhas. Tem uma vaca. Tem uma vaca, velho. Pega tudo as galinhas. Tem um humano. Tem um caipira. Um caipira. Deixa eu subir aqui. Agora não dá. Nossa, tem umas vacas, velho. Que engraçado. E eu tô comendo vacas. Agora eu consigo comer as vacas. Mano, parece muito Taste Planet. Aquele joguinho que vocês gostam demais no canal. Parece muito Taste Planet. Aqui não tem mais nada. Desce. Vamos comendo tudo. Mano, eu vou conseguir comer um carro? Será? Come tudo. Olha, que joguinho legal, velho. Que joguinho legal. Sério mesmo. Eu gosto muito desse joguinho. Uma galinha gigantesca. Olha o porco. Ah, as coisas estão grandes aqui, hein. Então tem que comer mais alguma coisa. Estão comendo tudo. Beleza. Agora acho que eu consigo comer o resto. Estão comendo tudo. Pega aqui. Dá pra entrar aqui, será? Come o puto. Passou muito... Passou o tamanho dessa galinha. Velha galinha rei. Come a galinha. Arreio. Come tudo. A gente consegue comer o carro? Não consegue comer o carro ainda. O que eu consigo comer agora? Ali dá... Não, velho. Eu quero comer mais coisa. Come aqui. Agora consegue comer o carro? Como que eu não consigo comer o carro? Eu preciso comer o carro. Será que se eu voltar tem mais coisa? Aqui não tem mais nada. Será que aqui tem mais alguma coisa? Caraca, que coisa que eu não entro. Ih, rapaz. O que eu como? Nossa, mas não dá pra comer mais nada. Eu queria comer os carros. Ah, velho. Será que não dá pra comer mais nada? Galera, se você está assistindo o vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem a palavra secreta. Comenta aí embaixo nos comentários. Comenta aí embaixo nos comentários. Amebão. Amebão. Porque eu sou um amebão. Beleza. Então não tem como comer o carro. Então a gente vai finalizar a fase, né? Ó, não dá. Nem esse, velho. Não tem como. Beleza. Finalizei a fase maneirona. Galera, é a seguinte. Consegui terminar a fase 14 e ainda fiz a fase bônus. Depois é a fase 15, a 16 e depois, velho. A gente vai para a base armada e depois para a metrópole que com certeza vou ficar gigantesco. Galera, muito obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram. Valeu e tchau.